Ah, acontece em todos os lados. A Bárbara vai fazer a palma de Deus! A Bárbara vai fazer a palma de Deus! A Bárbara vai fazer a palma de Deus! Rában, 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 Rában! Bárbara vai para o Bárbara! Luma mara roubada para o Lucas Lima. Ele ganhou, ele tirou! G Bruno Zaga entrou com a configção. A saída do goleiro, Fernando Leão, põe uma palmada pro gol! Borja, a marca do artigo aí no governão! Borja, com emoção maior do futebol e essa é a emoção que você proporciona à torcida do Palmeiras! Borja, Palmeiras 1-0 para o Mirasol, assim Borja, assim Borja, para o desespero do Denilson que está em Salvador no Carnaval, Borja 1-0 para o ciclo Palmeiras, gol Denilson, fantasia show, com aquela de cavanhaque de bode do Denilson e o Borja calando o Denilson de novo, Borja para fazer o 1-0 para o ciclo Palmeiras. Os finais do jogo, 40 minutos, Dudu partiu o segundo tempo, Dudu bateu! Gol do Palmeiras, Dudu! Goleiro para o campo esquerdo, bola a meia altura, para o campo direito, uma paulada, Dudu! Para o Verdão fazer o segundo gol do jogo, Dudu! Para o Palmeiras, gol de emoção maior do futebol e essa é a emoção, Dudu, que você proporciona à torcida do Verdão! Palmeiras 2-0, Mirasol em Mirasol!